...seção legislativa ordinária da 19ª legislatura, leitura da ata. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Na dada dessa reunião, é apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Na segunda parte, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer do relator. O projeto de lei a ser apreciado é o projeto de lei 3.191 barra 2021, turno único, estima as receitas e fixas despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2022. O autor e o governador Romeu Zemaneto, o relator e o deputado Elita Aquino, nós já distribuímos o avulso e continuo em discussão o parecer. Continuo em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, nós vamos colocar em votação o parecer, conforme o parecer do avulso. Em votação o parecer. Srs. deputados, que aprovam. Permaneça como se encontra. Projeto de lei nº 3.192 barra 2021, turno único, dispõe sobre a revisão do plano plurianual de ação governamental PPAG 2020-2023 para o exercício 2022. O autor e o deputado, o governador Romeu Zemaneto e o relator e o deputado Elita Aquino, já foi distribuído em avulso, em discussão o parecer. Senhor presidente. A palavra do deputado Zé Reis, ilustre deputado Zé Reis. Só para me localizar aqui, presidente, é o 3.000... Não, pode seguir, presidente, eu confundi aqui. Pode seguir. Pode continuar. Em discussão, não havendo quem queira discutir, vamos colocar em votação o parecer. Srs. deputados, que aprova, permaneça como se encontra, um aprovado. Pode me encerrar. Pode me encerrar. Cumprida, eu indago os senhores deputados, tem algumas considerações a ser feita. Você não tem? Presidente, ele apenas para cumprimentar a V. Exª. V. Exª, eu estive mais cedo por orientação do líder, ajudando no quórum da comissão às 11h30. E conforme o parecer foi distribuído avulso, portanto tivemos seis horas para que pudesse manusear o parecer. E eu queria apenas cumprimentar a V. Exª pelo trabalho profícuo, determinado e, acima de tudo, presidente, um trabalho que busca atender de forma mais democrática possível todas aquelas demandas que chegam a essa comissão. Queria apenas só fazer o registro, dizer a V. Exª que estou com as minhas viagens canceladas para atender, V. Exª, os chamamentos que V. Exª nos chamar para compor aqui, ajudar o quó da comissão. Muito obrigado. Eu fico orgulhoso, deputado Sargento Rodrigues, exatamente pela sua participação, que se dedica ao processo legislativo de corpo e alma para fazer justiça social. A sua posição sempre é uma posição de entendimento, de buscar realmente fazer as políticas públicas compensatórias e também fazer um orçamento que seja possível a gente não perder a esperança de poder atender a todo o povo de Minas Gerais, pensando na palavra igualdade, exatamente para ver se tem oportunidade para todos. Então, é muito difícil a igualdade com as diferenças e diferentes, a gente fazer essa álgebra da existência de cada família, de cada pessoa, em um mundo muito capitalista, onde tudo é matéria de mercado e onde ainda nós temos que ter, assim, aquelas matérias que são realmente de interesse, da vida, da educação, enfim, tudo aquilo que é importante para sobreviver com dignidade, buscando exatamente uma variável da paz. Não é uma paz perpétua, mas uma paz mais duradoura e que tem sido muito atribulada. Então, essa é a nossa missão aqui. Eu entendo dessa forma, que a gente tem que preocupar com o todo, sabendo que existem os estratos sociais, com diferenças abismáticas no Brasil, e esse neoliberalismo voraz que quer privatizar tudo, nós temos que fazer uma parede aqui nesse parlamento, para que isso possa acontecer cada dia mais, no sentido de um predomínio de poucos em detrimento de muitos. Está aqui a nossa bandeira da paz, mas a nossa bandeira de luta pela vida de cada um e de todos, sem privilegiar uma parte, mas privilegiar o todo. Não é fácil, mas eu tenho a impressão que para as próximas gerações fica o exemplo. Essa é a minha ideia. Se mais alguém quer fazer, deputado Ká Soares, brilhante, deputado Ká Soares, nós aguardando aí você chegar e a Beatriz juntamente, agradecer ao Zé Reis, pela compreensão também de estar aqui conosco, pensando da mesma forma. E a todos aqui que estão, tem mais a Laura Serrano? A deputada Laura Serrano, que democraticamente também... Eu vou passar. A deputada Laura Serrano também, que está aqui presente, em que, pese as diferenças de opiniões, nós podemos, de qualquer maneira, buscar o diálogo para entender que o ser humano é o centro do mundo. Com a palavra o deputado Ká Soares. A Laura primeiro. A Laura primeiro, por gentileza. Deputada Laura Serrano primeiro. Com a palavra. Obrigada, presidente. Agradeço a gentileza, deputado Ká Soares. Quero trazer aqui três preocupações importantes, inclusive destaques, que acredito que deverão ser feitos em relação ao projeto da lei orçamentária. Dois pontos principais aqui que eu quero destacar. É um ponto que acaba impedindo que os recursos sejam aplicados em parcerias inovadoras para a educação do nosso Estado, como o projeto Somar, que é um projeto piloto, que busca, como principal objetivo, melhoria da qualidade da educação básica. É um piloto em apenas três escolas das nossas 3.600 da rede estadual e que impede não só a utilização desses recursos, mas que impede a possibilidade de tentarmos novas formas para a melhoria da aprendizagem das nossas crianças no Estado. Acho que todos sabemos aqui que, de fato, a rede pública precisa melhorar, que, de fato, existem pontos de melhoria para que a gente atinja e até supere o nível de qualidade da rede particular de ensino. Mas é preciso tentar novas medidas, tentar novas formas que garantam, claro que sempre baseado no benchmarking de outras experiências, garantindo que a gente possa ter mais sucesso. Então, fico muito preocupada desse ponto estar presente hoje na lei orçamentária, essa lei que a gente deve votar amanhã em plenário e que, infelizmente, da forma como ela está, impede parcerias inovadoras na educação, impede possibilidades de melhoria da qualidade da educação básica. Um outro ponto que eu quero destacar aqui, que também é bastante grave, é relacionado ao engessamento que essa lei orçamentária procura trazer para o orçamento público de Minas Gerais. A gente sabe que, historicamente, durante vários últimos anos, a gente teve uma possibilidade de remanejamento orçamentário de 30% das rubricas e essa lei orçamentária agora, ela estabelece que, para o próximo ano, a gente vai ter uma possibilidade de remanejamento orçamentário de apenas 10%. Orçamento público é extremamente engessado. A gente entende que, lá atrás, houve uma boa intenção de estabelecer exatamente para onde que iria cada recurso, mas essa boa intenção, infelizmente, gera um efeito perverso. Porque, ao engessar demasiadamente o orçamento público, a gente impede, quando há mudança de contexto, quando há mudança da situação em que o Estado se encontra, de que os recursos sejam aplicados da forma mais correta, da forma mais eficiente. A gestão pública, e não só a gestão pública, mas a gestão em geral, demonstra que é preciso, sim, que o gestor tenha flexibilidade para poder aplicar os recursos naquilo que vai gerar mais resultado para a população. Um grande exemplo disso é o contexto que a gente viveu recentemente e que ainda vive, que é a própria pandemia. A pandemia gerou uma série de mudanças no contexto que impediu, por exemplo, a aplicação de recursos em eventos, em feiras, que poderiam estar previstas antes no orçamento. E aí a gente vai deixar de poder utilizar, às vezes, um recurso que seria tão importante nas escolas, nos hospitais. Então, essa questão do remanejamento orçamentário, ela é fundamental, ela é fundamental por causa da gestão, da importância que se tem de fazer a alocação de recursos onde gere mais resultado para a população. E a gente sabe que, com o histórico do governo Zema, o que se tem feito nesse Estado, em Minas Gerais, é justamente aplicar o recurso da melhor forma possível. Não é à toa que a gente tem os salários sendo pagos no quinto dia útil, nós temos o décimo terceiro sendo pago, os municípios recebendo os recursos, inclusive de dívidas que não foram pagas pela gestão anterior. E isso, na ponta, significa melhor saúde, melhor educação para as pessoas que vivem nos municípios. Enfim, é uma irresponsabilidade termos essa redução drástica da possibilidade de remanejamento orçamentário de 30% para 10%. A gente está engessando um orçamento sem considerar as mudanças que podem ser necessárias e serem realizadas para gerar o melhor resultado para as pessoas. Um governo competente, um governo honesto, que tem o foco na melhoria da qualidade de vida da população e que está sendo engessado por essa norma. Obrigada, presidente. Pois não, deputada Laura Serrano, obrigado pelas palavras aí. questão de opinião. Eu só discordo que seria irresponsabilidade. Essa palavra, exatamente, ela é complicada com... A gente tem que ter responsabilidade com a liberdade, mas a liberdade tem que ser compreendida por todos. E, muitas vezes, esse remanejamento, quando há um planejamento adequado, às vezes até é menor. Mas é lógico, nós, no campo das ideias, conforme o regimento, nós temos muita saída também. É a mesma coisa de implorquir o regime de recuperação fiscal e só ter uma saída. Não é por aí também. Tem outra forma de pensar. Então, o parlamento existe com a tese, com a antítese e a síntese é a variável da maioria. Então, é o que nós estamos aqui praticando. Então, com a palavra o deputado Cásso Soares. Muito obrigado, presidente, doutor Eliteco. Hino, todos os deputados e deputadas, membros que participam desta reunião. Este é um dos momentos mais importantes do ano legislativo, que é a aprovação, na comissão temática, do nosso orçamento. O orçamento que vai vigorar no ano que vem e que vai permitir o Estado aplicar os recursos conforme determina a lei. E quero discordar também da deputada, se me permite, com todo respeito, Laura, também acho pesado a palavra irresponsabilidade. Nessa casa, o que ela não é irresponsável. Nós temos o papel fiscalizador, o papel de acompanhar as contas públicas e, se tem uma irresponsabilidade acontecendo, é o governo do Estado não apresentar as suas contas conforme nós temos o direito. Toda a população mineira tem o direito de saber há quantas anos o caixa do Estado. Aí, sim, nós vamos poder falar em responsabilidade, transparência e verdades. Muito do que foi descrito aqui pela deputada Laura é bem verdade. Nós saímos de uma condição de penúria nas contas públicas. Nós tivemos a oportunidade e condição de termos o salário dos servidores em dia, a retomada da possibilidade de pagamento no dia correto do salário de todos os servidores. Mas isso nós temos que lembrar também que foi a duras penas. Foi com um acréscimo considerável dos tributos pagos por todos os mineiros e mineiras diante do aumento de 74% do valor do combustível, da gasolina, neste ano de 2021. Foi também um acréscimo na conta de energia de forma muito abrupta também, que vem penalizando o assalariado, que vem penalizando o cidadão e a cidadã que ganha salário mínimo, que é a sua grande maioria, sem contar os desempregados que estão em alto número. E nós temos essas dificuldades. Mas é claro, o nosso objetivo é o mesmo, Laura. Meu, seu, da Bia, doutor Elis, Zé Reis, Ulisses Gomes, de todos. Nós queremos que o Estado evolua. Estamos aqui para tanto. Foi assim quando conseguimos aprovar a reforma da Previdência, sabendo que traria algum dessabor e alguma conta maior para todos os servidores na sua contribuição, mas que era necessário. E a Assembleia, naquele momento, foi responsável. Nós dialogamos com todas as classes, conversamos com todos, para que pudéssemos chegar num texto adequado e possível de ser aprovado em plenário. E assim o foi, dentro de um limite de votos bem próximo do necessário. E assim continuaremos. Eu costumo dizer que o pensamento divergente também contribui para uma boa gestão. O apontamento de erros também contribui para uma boa gestão. Mas nem sempre esses apontamentos de erros são compreendidos. E são vistos como uma torcida para dar errado. Não é verdade. Qualquer pessoa, representante do povo que está aqui no Parlamento, eu tenho certeza que todos torcem para que tudo dê certo para Minas Gerais. Cada qual ao seu modo. Agora, taxar os parlamentares para torcer que o governo dê errado, isso você pode ter certeza, todos podem ter certeza, que não é verdade e não é o nosso pensamento. Portanto, eu cumprimento mais uma vez o deputado doutor Elita Arquínio, todos os membros parlamentares, deputados e deputadas da comissão, a consultoria que se debruçou no projeto, no orçamento, no plano plurianual, por longos dias, trabalhando arduamente estas questões. E sem sombra de dúvida, estamos entregando um bom trabalho para toda a população mineira. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa noite. Cumprimentar a todos os colegas parlamentares, a quem acompanha o trabalho dessa importante, necessária e essencial comissão aqui na Assembleia Legislativa. Primeiro, presidente, eu quero parabenizá-lo pelos pareceres nos dois projetos que acabam de ser votados aqui na comissão, dizer da importância estratégica, a gente define muito o que pensa, o que se quer para um Estado, pelo seu orçamento. É claro que há determinadas questões que nós não temos governabilidades. E eu fiquei muito inspirada pelo discurso do que é grave ou do que é irresponsabilidade no Estado e me lembrei de que eu fiz uma avaliação prévia da peça orçamentária que o governo encaminhou para a Assembleia, presidente. Eu pretendia fazer essas indagações no plenário, mas eu vou antecipá-las. Porque de várias questões que o governador Romeu Zema apresentou na sua peça orçamentária, ele nos deve várias explicações. De fato, nós temos aqui um aumento nominal em 2019 da receita de 13,4%. Em 2020, um aumento nominal de 12,5%. Nos nove meses de 2021, um aumento nominal da receita de ICMS e de 33,4%. Aí, quando a gente vai analisar a educação, eu pretendia fazer esses questionamentos amanhã no plenário, mas eu vou antecipá-lo para dar tempo da turma pesquisar e nos responder. Em 2019, nós tivemos uma queda da execução do orçamento, do orçamento da educação, de 3,9%. Quando foi em 2020, nós tivemos uma queda de 6,5% em relação a 2019. É assustador quando um governo que fala que prioriza a educação, que é uma educação pública de qualidade, faz um orçamento em que ele diminui ano a ano os investimentos. Aí eu fui verificar o investimento, que de fato foi investido daquilo que foi planejado. Em 2019, o governo investiu 85,4% do planejado. Já em 2020, investiu 71,9% do planejado. A gravidade está aqui, porque quando a gente aprova uma peça orçamentária, um planejamento do que o Estado tem que executar com o orçamento do cidadão e da cidadã, quando chega no final do ano, a gente vai observar, primeiro, uma redução em relação ao orçamento da educação. Segundo, que o investimento final ainda fica menor do que o planejado. nós tivemos em 2019 uma redução de 11,1% na despesa com o pessoal. Em 2020, em relação a 2019, foi uma redução de 1,8%. Então, a gente sabe quem está pagando a conta da publicidade que o governo Zema faz, que tenta nos dizer e nos convencer de que tem feito questões importantes para a população. É o servidor público, quando, inclusive, o governador mente ao dizer que a professora teve ajuda de custo para pagar a conta de telefone. Mas eu continuei analisando a peça orçamentária do governador Romeu Zema aqui na Assembleia. A Fundação Helena Tipoff teve uma redução de 9,29% no orçamento, comparando 2021 para 2022, no atendimento do ensino fundamental. Uma redução de 24,82% para 2022 em relação ao atendimento do ensino médio. Se nós formos analisar o orçamento da Secretaria de Estado da Educação para 2022, pasmem, uma redução de 87,5% do atendimento aos municípios em comparação a 2021. Porque o que está orçado para o orçamento de 2021 era para comprar a intenção do prefeito para assimilar a municipalização. Então, você compra o prefeito, indicando milhões, para que ele aceite a municipalização dos anos iniciais. Como o governo acha que já comprou o suficiente, para 2022, a redução é de 87,5%. Mesmo os municípios tendo grave situação em relação à sua educação infantil, que também é a responsabilidade do Estado fazer os números de Minas Gerais melhorarem em regime de colaboração, nós temos, porque eu acho que a gravidade a gente precisa discuti-la no seu conjunto, nós temos 132 mil crianças de 0 ou 3 anos sem acesso à educação infantil e 19.524 crianças sem acesso à educação infantil de 4 ou 5 anos. E esse número não diminuirá, porque o que o Estado está fazendo com os municípios esse ano é um estrangulamento. então causa muita preocupação a redução de 87,5% no atendimento aos municípios. Aí eu fui olhar para o ventos profissionais do magistério. Nós precisamos entender a mágica do governo, porque o governo aumentou o orçamento do nível fundamental 3,83%. Do nível médio 27,76%. Mais de 50% da rede estadual é o ensino fundamental. nós não conseguimos entender essa diferença, não foi possível fazer nenhum remanejamento, vamos ver o que vai acontecer. Desenvolvimento da educação profissional teve uma redução de 10%. Educação de jovens e adultos, acho que não existe ninguém mais em Minas Gerais que precisa retornar à escola, porque no tempo correto não teve condições de estudar. Nós devemos ter vencido os desafios da educação de jovens e adultos no ensino fundamental, porque teve uma redução de 18%. A educação especial no ensino fundamental, o governador Zema apresentou um orçamento com redução de 20%. A educação especial do ensino médio, o governador Romeu Zema apresentou um orçamento comparativo com o ano passado, com esse ano para o ano que vem, de 24%. A alimentação escolar da educação infantil, uma redução de 91,4% para 2022. A operacionalização das ações do Conselho, para que Conselho? Para que controle social? Que bobagem! Redução de 68,5%. Essa é a realidade. E me espanta alguém querer pegar dinheiro público para injetar em organização social, para que entidades privadas lucrem, porque a ideia do governo Zema... Olha a manobra. No edital que foi publicado do projeto Somar, diz que a fonte de despesa a ser utilizada é do Tesouro Estadual. Para que está reclamando que a gente não quer que tire dinheiro do Fundeb? Os editais publicados colocaram como fonte pagamento o Tesouro Estadual? Esse ano? É fora do Fundeb? E tem que ser fora do Fundeb? Até porque a legislação federal não permite que você faça uma transferência de recursos para organizações sociais, como em 2022 o governo Zema de fato tentou que 11 milhões de reais fossem retirados de recursos do Fundeb. Projeto Somar, então, o governo pretendia retirar mais de 50 milhões de reais do Fundeb, no total dos três editais, para repassar para entidades privadas lucrarem aquela excelência de ensino que vem lá de Feira de Santana, com respeito à Feira de Santana, mas que vem daquela da associação que foi que foi vencedora nos três editais, não tem expertise em ensino médio, faz cursinho profissionalizante, não contrata monitor para trabalhar como professor, não paga direito trabalhista, é só a gente pesquisar a quantidade de ações trabalhistas que essa associação que agora vem com toda a sua expertise das melhores práticas do mundo para Minas Gerais, para tratar professor como monitor, para ter aí relações privilegiadas, porque o Estado vai pagar a conta de água, vai pagar a conta de luz, vai emprestar o imóvel, vai emprestar todos os bens móveis, com possibilidade de aditivo, ou seja, de aumentar dinheiro, com gestor, com dinheiro sendo pago pelo Estado, então de fato é uma expertise que valerá muito a pena a qualquer associação que não sabe nada de educação pública, que não sabe nada de projeto político-pedagógico, vai vir aqui a Minas Gerais lucrar nas costas do Mineiro, pelo menos que não sejam os recursos do Fundeb, porque a legislação federal veda esse tipo de comportamento que o governador Romeu Zema tentou para 2022 ao colocar o somar, que nos editais a fonte era o tesouro, mas para que em 2022 a manobra é que se tirasse recursos do Fundeb. Então, quero parabenizá-lo por esse importante posicionamento votado na comissão e nós seguimos, aguardando, como eu também sigo até agora, aguardando que o governador Romeu Zema diga quanto cada professora recebeu de ajuda de custo para pagar o telefone, quantas professoras recebeu ajuda de custo para pagar o telefone e por quantos meses as professoras receberam a tal ou suposta ajuda de custo que o governador Romeu Zema disse à população mineira que teria pago às professoras para custear a conta de telefone em função do trabalho remoto. Então, a gente segue aguardando explicações pela gravidade real disso que impacta na vida concreta da população. Parabenizando mais uma vez V. Exª, Presidente, pelo trabalho. Com a palavra o deputado Ulisses Gomes. Presidente, boa noite à V. Exª, deputados, deputadas. Rapidamente, Presidente, cumprimentar a V. Exª pelo trabalho na condução da nossa Comissão de Descargação Financeira e Orçamentária, em especial pela condição de apresentar esse parecer que eu sei que V. Exª, sua equipe e assessoria técnica da Casa se debruçou para dar condições para que a gente aprovasse. Um parecer que está aquém da realidade, na nossa opinião, porque deixa de trazer a realidade do crescimento de arrecadação que o governo do Estado vem tendo. Um jogo contábil que o governo faz para tentar mostrar essa crise financeira que justifique futuramente a discussão do regime de recuperação fiscal, mas que, o ano que vem, ele vai depender da Assembleia ainda para votar a suplementação daquilo que ele vai arrecadar. Mas se é essa opção do governo, obviamente nós estamos votando o orçamento para que Minas, nós, da oposição, do nosso bloco, do nosso partido, diferentemente do que vivenciamos ao longo dos últimos anos do nosso governo, nós não jogamos o quanto pior melhor. Nós não jogamos contra Minas Gerais. Nós queremos discutir políticas públicas, debater na contradição, no processo democrático, sem interferir no processo de melhorias para o nosso Estado de Minas Gerais. Então, não é o nosso papel aqui ir contra essa peça orçamentária que o Estado, o governador, apresenta, mas tentar trabalhar, melhorá-la, fiscalizando, apresentando várias emendas. Iremos destacar amanhã várias emendas que V. Exª acolheu de iniciativas de deputados e deputadas do nosso bloco, em especial a deputada da companheira Beatriz Serqueira que está aqui hoje. E, desta forma, eu quero parabenizar a V. Exª por essa condição que nos dá para a gente poder fazer o bom debate. Um debate que é muito dificultado, presidente, sobretudo, vou dizer aqui na nossa Comissão de Fiscalização Financeira. Um governo mentiroso, um governo que esconde cada vez mais as informações que são necessárias para o Parlamento exercer a sua função e para a sociedade mineira ter condições de fazer o debate que precisa sobre as políticas públicas que a gente está enfrentando nesse momento. Nós vamos ter amanhã, presidente, um ato que é a assinatura de um acordo que o governador vai fazer. E, a todo momento, ele, os deputados da base, em especial do Partido Novo, tentam, a todo momento, colocar a culpa no governo passado. Já se passaram três anos e ele não consegue olhar para a frente. Ele não consegue olhar para o momento que ele vive e coordenar o Estado, em liderar um processo de desenvolvimento e, sobretudo, de enfrentamento ao momento que Minas enfrenta. Na pandemia, foi assim. Ele começou dizendo que o vírus precisava viajar e deixou de investir e deixou de combater como devia a pandemia. Isso gerou um debate importante na Assembleia de denúncias que nós tivemos depois de uma CPI que deflagrou irregularidades do governo do Estado, seja ela do fura-fila, que foi uma das pautas da CPI, mas outra, tão grave quanto, foi a falta de investimento na área da saúde no combate à pandemia. Um governo que recebeu a título de perdas de arrecadação recursos do governo federal e não investiu. Deixou de investir para quê? Para economizar, para guardar dinheiro. E essa lógica vem acontecendo ao longo desses quase três anos de governo. Olha, de novo, ele guardou dinheiro da pandemia que recebeu especificamente, foi comprovado isso, está no relatório da CPI. E continua fazendo isso. O Estado vem tendo aumentos e aumentos de arrecadação permanentemente. Nós tivemos nesta casa, neste plenário, no dia 2 de julho, presidente, uma audiência da Assembleia Fiscaliza que foi paralisada porque o secretário de Fazenda, que está indiciado lá no Rio de Janeiro, porque tentou fazer a mesma coisa, fez lá um regime de recuperação e saiu correndo de lá, está tentando implementar a mesma coisa aqui e o governador fica escondendo atrás, ele tentando defender a mesma coisa aqui, escondendo algo que é fundamental, sabermos o saldo bancário de Minas Gerais. Desde o dia 2 de setembro, nós estamos esperando isso aqui e o governo fica arrotando o que é transparente. O governo deve ter hoje, companheira Bia e deputados, deputado Cássio, mais de quase 40 bilhões em caixa. E aí, com todo o direito do servidor, que já poderia ter, na verdade, o seu salário regularizado há quase dois anos, o governo foi empurrando para fazer isso à véspera das eleições. E fez, e o fez, depois da pressão desta casa, desta comissão, de querer saber o saldo bancário. Porque se ele mostra o saldo bancário, nós vamos ter a prova concreta de que a situação não é o nível que ele alega ser. A diminuição de políticas públicas, de investimento, a redução do investimento do gasto da educação, a falta de garantia de investimento mínimo na saúde, tudo isso é o Estado que vai economizando, economizando, tirando de cidadão, deixando de existir na vida do cidadão. E eu repito aqui uma frase que eu aprendi ouvindo sempre o deputado Castro na comissão, que ele fala muito bem que o lucro na administração pública não é o dinheiro guardado ali, que é a lógica do governador Zema, o empresário Zema, que guarda o dinheiro público. O lucro do dinheiro público é o serviço prestado e bem prestado para a sociedade, são políticas públicas que inexistem nesse governo, inexistem. Então é triste, presidente, a gente vê o Estado em condições melhores de oferecer isso ao cidadão e por uma escolha umbilical do Partido Novo, de seus liberais, se fecha, economiza, guarda dinheiro às custas do povo que sofre. E aí o governador começa a fazer graça, fala que vai abaixar o combustível, que vai significar, acabou de aumentar 23 centavos, significou 5 centavos e não deixa, sua base não deixa ser votada a verdadeira proposta de redução que pode ser feita, que é mudar o módulo de cálculo do ICMS na questão do combustível. E assim a gente vai. A mesma coisa quando ele dialoga com os servidores naquilo que eles querem aprovar, que é o regime de recuperação. Eles falam claramente que precisa, porque o Estado não tem condições, porque não tiveram condições de resolver a situação do Estado no momento em que o Estado arrecadou mais. O governo passado, durante 3 anos e 9 meses, pagou a dívida com a União. Foram 6 bilhões ao ano. Faz quase 3 anos que o Estado não paga isso. Praticamente 3 anos, porque foram 3 meses, os 3 meses finais do último governo, e mais esses 2 anos e 9 meses desse governo, que não paga a dívida da União. Então ele aumenta a arrecadação, diminui gasto público, em serviços públicos que está deixando de prestar, e aumentando a arrecadação, deixando de gastar, ainda deixou de pagar a dívida com a União. Então isso dá uma condição do Estado hoje de ter dinheiro em caixa. E aí ele fica mostrando para o servidor que é a solução ao regime de recuperação e querendo mostrar eu paguei em dia agora o salário que antes não pagava. Vai pagar o 13º, porque tem condição, já teria o ano passado de ter pago, enrolou e vai pagar agora. Mais do que obrigação e direito do trabalhador, do servidor. Em condições totalmente diferentes do que vivenciando no último governo, depois de um déficit dos 16 anos do governo do PSDB que Minas enfrentou. Então o déficit real, nós estamos vendo que Minas soltaram uma matéria há 15 dias atrás falando do déficit que Zema deixará um déficit maior do que pegou com o Pimentel. Na verdade, ele está construindo um cenário para dizer que precisa do regime de recuperação, mas isso mostra a gestão. Agora, para comprovar quem está falando a verdade ou não, é só abrir o saldo. Ah, deputado, você está falando, você está jogando, você está mentindo, o outro está mentindo. Cadê? A hora que ele mostrar o saldo, acabou, bravata de A a de B. Nós vamos ter clareza. Então eu queria ver o governo mostrar isso. Então quando a gente discute aqui o orçamento, é importante, presidente, que a gente tenha transparência em todos os atos. Aquilo que V. Exª está fazendo, distribuiu em avulso hoje para que todos tivessem acesso, é um gesto de confiança, de transparência para que a gente possa discutir. O governo não faz isso nem numa informação básica, que é o saldo bancário. Amanhã, então, vão assinar um acordo de dívida com os municípios. Mais de 50% desta dívida é deste governo, em apenas dois anos e meio. deve, mas ele quer culpar o outro governo, mas não reconhece aquilo que fez, que é um crime também, porque ele recebeu do governo federal e não repassou, deputado Abia. O dinheiro que ele deve à saúde, ele recebeu, ele só era um ente que era para transferir o recurso. Ele recebe do governo federal e deveria repassar. E esses dois anos e nove meses ele guardou esse dinheiro. Ele não repassou os municípios. Ele se apropriou indevidamente desse dinheiro e agora faz um acordo para pagar em mais de 90 meses. 96, não é isso, deputado Castro? 96 meses. Uma dívida irregular, uma dívida que ele se apropriou de um dinheiro. Isso tudo o Partido Novo não fala. Porque aí você pega as redes sociais e eles só falam aquilo que interessa. A culpa é tudo passado. Teve erros, teve equívocos, mas teve muitos acertos. E acertos que deram condições desse governo no primeiro ano já tem um reajuste de aumento de arrecadação de mais de 10% sem apresentar uma proposta. Consequência daquilo que nós preparamos no passado. Mas não reconhece. Deixou de pagar a dívida da União porque nós conseguimos no passado as liminares para parar de pagar a dívida. O que significa, nada mais, nada menos, quase 30 bilhões de reais que esse governo deixou de pagar, que poderia ter sido usado para regularizar os salários antes, para não deixar os trabalhadores do Estado todo nessa situação esse tempo todo. Então, tem muita coisa que o cidadão deixa de acompanhar porque não, obviamente, não tem tempo nem condição e até pela dificuldade que o governo faz de esconder as informações. Mas esse é o nosso papel, presidente, antes de dar a parte ao deputado Cássio, de trazer aqui um pouco daquilo que a gente está vivendo, enfrentando e reconhecendo o papel fundamental desta comissão, da nossa Assembleia Legislativa, do papel de autonomia, de altivez, de fortalecimento do Legislativo que o presidente Agostinho Patrus tem colocado, de fortalecer a autonomia da Assembleia. E, nesse sentido, cada vez mais, eu tenho certeza que a Comissão de Fiscalização Financeira vem nessa toada com a liderança de V. Exª. A parte é o deputado Cássio. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. E, dentre essas tantas ações que são propagadas e difundidas, eu queria apenas destacar aqui uma ação que o governo do Estado desempenhou que me chamou muita atenção. Investimento de R$ 500 milhões nas universidades federais. As universidades, elas precisam de recursos, mas eu tenho certeza, porque eu percorro e fiscalizo e acompanho o trabalho das universidades estaduais. A UENG, ela está sucateada. os alunos não possuem laboratórios, não possuem espaços adequados, não possuem equipamentos, prédios públicos deteriorados. E, há duas semanas atrás, eu tive a oportunidade, presidente Elita Arquino, de estar dentro do maior campus da UENG do Estado, que fica em passos com o governador, e mostrar a ele o prédio inacabado em que abrigaria alunos, mostrar a ele a ausência de um auditório, a ausência de uma biblioteca, a ausência da cozinha para poder servir a todos os servidores e alunos. E aí, me assusta quando o Estado falido, quebrado, sem recursos, investe R$ 500 milhões de reais, meio bilhão de reais nas universidades federais, que é o primo rico. As universidades federais... Bilhões agora, empates por campus da UFU, 15 milhões. É o que totaliza esse meio bilhão. Investir no primo rico. O governo federal é o ente da federação que mais possui recursos. Se nós tivéssemos com o nosso dever de casa feito, isso eu falo porque eu acompanho de perto a UENG, uma universidade pública forte, significa desenvolvimento econômico, significa justiça social, significa oportunidade para mineiros e mineiras. Nós temos hoje na UENG mais de 70% dos alunos oriundos de escolas públicas. então, me perdoe a interrupção, meu caro deputado Ulisses, mas é revoltante quando nós temos um debate em que o Estado está quebrado, falido, sem dinheiro e investe meio bilhão de reais na casa do primo rico enquanto o teto da sua casa está caindo. tem mais algum deputado queira fazer uso da palavra? Ilustro, deputado Zé Reis com a palavra. Obrigado, presidente Ali, na sua pessoa cumprimentar também a deputada Laura, da mesma forma o deputado Beatriz, da mesma forma o deputado Cássio, da mesma forma o deputado Ulisses e a todos que nos assistem nesse momento e venho de forma muito honrosa, presidente, de um evento de lançamento do livro de um grande parlamentar dessa casa do Val Ângelo de Andrade, colegas aqui dos que tem mais do primeiro mandato e lá, ainda hoje no Tribunal de Contas onde tivemos a oportunidade de deliciar livro esse prefaciado pelo grande desembargador doutor Nelson Messias de Moraes da quem rogo muita saúde já que nesse momento se encontra internado em recuperação de Covid mas o título intrigante desse professor do Val professor da vida professor que absorveu né grande aprendizado nessa casa e no seu título do livro diz democracia e direitos humanos em tempos de ovos de serpente e eu fico intrigado com esse em tempos de ovos de serpentes ovos na verdade ovos no plural de serpente irei deliciá-lo e leio já alguma coisa e me faz aqui repensar no tempo de vereador lá na pequena cidade de Bonitiba de Minas quatro anos debruçados né sobre as nossas leis orgânicas naquela ocasião um linguajar que eu sequer conhecia que era a rubrica orçamentária adotação orçamentária né suplementação crédito especial logo em seguida sendo prefeito por seis anos também labutando mais uma vez com a nossa PPA duas PPAs então né daquela ocasião também as nossas leis orçamentárias e hoje nessa comissão por grandes homens e mulheres aqui presente é me faz repensar desde o título trago apresentado por esse grande homem do Ruval Ângelo pela democracia e direitos humanos em tempos de órgãos de serpentes serpente e até né a dualidade da casa dias atrás trouxe ao senhor uma reclamação de uma constante aplicação já que costumeiramente conhecemos aqui a comissão de Constituição e Justiça sempre em um dado horário e coincidentemente a comissão de fiscalização financeira da qual tive a honra né de ladear com os senhores essa comissão sempre participando sempre colocando né os seus as coincidências de horários das mesmas comissões cheguei a ouvir palavras amargas de né não quero aqui citar o nome mas com meu coração livre e aberto queiro a Deus e mais cedo ou mais tarde irei devolver as palavras que eu vi e no seguinte que o problema era meu tudo bem mas quando eu vejo a tamanha importância de um orçamento né que hoje inclusive participei com grande alegria né na cidade administração na cidade administrativa juntamente com o governador conceituado dedicado ao meu Zema do programa de expansão do ensino médio em tempo integral ou seja algo desafiador algo que me fez lembrar o tempo que estudei em tempo integral em uma escola pública né que é a escola Caio Martins da qual ainda carrego comigo né diversos aprendizados eu tenho certeza que esse alunado desde o da nossa da nossa capital Belo Horizonte ao sertão que participará desse tempo integral desse modelo desse tempo integral com certeza né os dados já mostram em outros estados desde a competição no mercado de trabalho desde a renda diferenciada né porque isso já é demonstrado e vivido em outros estados mas entretanto mesmo com todas as outras atividades no dia no dia de hoje correndo para poder folhear os 61 páginas bem escritas por vossa excelência mas que não deixa nada nada né tudo feito por a mão humana não deixa das suas falhas não posso aqui deixar de registrar nem a minha tristeza quando eu vejo aqui exaurir a possibilidade de um projeto somar projeto esse que está na sua fase embrionária projeto esse que não duvido que tenha suas falhas mas será que ficaremos contente para daqui 20 30 anos assistirmos o que assistimos nos dias atuais será que no estado por ser um ente público não tem o direito de inovar será que nós essa juventude de renovação que chegou nessa casa né praticamente 40% de renovação dos parlamentares significa dizer que a sociedade clama né por um novo tipo de estado por uma nova forma de gestão por uma nova forma né de colocação quando eu vejo um acordo da vale acordo da vale o maior da américa latina e agora vem um possível aliás eu já digo certo novo acordo do acordo da renova e que trará bilhões de reais de investimentos para o estado de minas gerais ou seja será um acordo muito maior do que o maior acordo hoje feito por esse governo né mas nós comissão de fiscalização financeira apresentamos nessas 61 páginas entre ppa entre iloa efetivamente 30 e poucas páginas a possibilidade né de diminuir a chance de um estado mais eficiente quando reduzimos o percentual de remanejamento percentual este que se pegarmos nas câmeras nas municípios de modo geral e quase um entendimento né do próprio tribunal de contas se pegarmos esse percentual quando amanhã no dia da manhã no dia da manhã logo ao amanhecer participaremos com grande alegria junto com o ministério público do acordo tão sonhado do acordo da saúde que ultrapassa 7 bilhões de reais de devolução aos municípios eu que tive lá na ponta naquela ocasião quando o prefeito e tive nas contas do município esses valores retidos de forma automática nas contas do cofre ou seja o mais pobre município emprestando dinheiro para o mais rico o estado e amanhã veremos esse ato de dignidade de peito aberto do governador de humildade por vir que ele poderia chamar esse evento lá na cidade administrativa ou no poder judiciário em qualquer lugar mas tendo a humildade o gesto de vir reconhecer esse pedido de desculpas aos prefeitos em nome do estado de minas gerais e essa devolução daquele medicamento que dona maria teve a doença gravada daquela cirurgia que dona maria está fazendo porque não teve uma medicação para controlar daquele outro da família que morreu porque não teve o recurso que chegou lá então aqui eu quero nessa minha curta e rápida experiência dizer né participando fechando esse ano de experiência mas levando comigo essa ferida no meu peito essa ferida no meu coração por ver uma peça tão importante que é talvez aliás com certeza a mais importante que é a lei orçamentária anual eu que fui convidado para um grande evento hoje que foi o ato de filiação do presidente do congresso nacional do senado federal e fiquei para justamente poder debruçar em horário normal em horário comum né dessa matéria mas infelizmente de forma não vou dizer ultra rápida mas de forma no mínimo estranha essa votação e seguindo o plenário já que ainda temos praticamente dois meses de discussão só quero aqui fazer esses registros e querer crer que 2022 permita os meus líderes e a honra de poder estar lá na comissão de construção e justiça e da mesma forma na fiscalização financeira não tenha eu o dissabor novamente de vivenciar o tempos de ovos de serpente pois assim é o meu sentimento nesse fechamento do ano de 2021 na condução no trabalho dessas duas comissões mas especialmente essa comissão de fiscalização financeira perdoe-me consumir o vosso tempo perdoe-me o meu desabafo perdoe externar a minha dor e o meu sentimento mas é o que eu penso o que eu acho e uma casa democrática e essa casa democrática é justamente estar aqui e estar aqui para poder ouvir os ecos dos quatro cantos desse estado e eu trago aqui esse ranço do meu sertão esse ranco do meu sertão por sermos uma peça tão importante e estarmos levando de forma tão atropelada deixando talvez o tempo dirá mas talvez muito provavelmente deixando de absorver melhor os anseios da sociedade e talvez quem sabe veremos os resultados ainda o ano que vem forte abraço fico com Deus a todos por gentileza presidente me permite pois não vou falar assim eu quero cumprimentar e começar agradecendo deputado Zé Reis por trazer a notícia da questão da extensão do período integral na educação pública da rede estadual isso é uma luta de muito tempo assim como no início do governo a secretária Júlia havia suspendido as 111 mil vagas salvo engano do período integral e naquele momento foi um motivo de muita sensibilização por parte de todos os parlamentares para que essas vagas não fossem cortadas e depois de muita discussão apelos nós tivemos um escalonamento para a volta dessas 111 mil vagas e depois veio pandemia infelizmente não vimos essas vagas serem restabelecidas para todos os alunos que até então eram atendidos outro ponto que eu gostaria aqui de esclarecer deputado Zé Reis eu discordo se me permite também de forma muito respeitosa não há que se comemorar num acordo de pagamento de dívida pretérita com 98 parcelas futuras isso foi um dinheiro retirado da saúde de pacientes de pessoas que precisavam e não tiveram o respaldo do recurso que deveria ter estado lá na ponta nós estamos falando de um acordo que não deveria nem ter existido não deveria ser necessário existir assim como os governos passados conforme muito conhecido deixaram de repassar recursos de impostos para os municípios e muito menos comemorar acordos judicial de Brumadinho e de Mariana que foram trágicos eu preferiria mil vezes não ter um centavo de reparação dessas empresas não houvessem as tragédias os crimes ambientais ocorridos isso sim seria de se comemorar agora eu venho já há algum tempo aqui na casa solicitando um debate amplo com o Ministério Público com o Meio Ambiente para sabermos há quantas andam as demais barragens nós não suportaremos mais um crime ambiental e temos mais de meia dúzia de barragens que estão na iminência alta de rompimento então me permita discordar deputados a reis não temos nada que comemorar com nenhum tipo de acordo e receber recursos de Vale de Mariana de Samarco de Renova de nada disso nós temos que lamentar que esses desastres aconteceram senhor presidente eu fiquei com uma dúvida palavra deputada ele quer fazer a réplica eu passo para você mas às vezes ele faz a réplica integral é só um minutinho que ele quer fazer uma réplica isso só para a questão de antidemocrático eu ainda quero falar das mortes dos oprimidos aqui dentro eu sou testemunha disso há 50 anos e vejo a coisa só piorar mas depois eu vou falar também deputado então com a palavra Zé Reis muito honra Zé Reis nós entendemos perfeitamente o que é o contraditório e a intuição de mundo as convivências vamos dizer assim a nossa sobrevivência cada um tem a sua e no seu pedacinho lá você convive com aquelas pessoas mais oprimidas convive com aquelas elites e a gente vê um abismo entre isso isso é que me entristece então na hora de só para dizer para você o seguinte na hora de fazer a álgebra da existência das pessoas a álgebra financeira o pobre está morrendo na fila na minha cidade tem que sair lá do alto para naíba lá no rumo do noroeste para ir lá para São Sebastião do Paraíso que é metade da população da minha cidade por isso que eu acho que nós estamos sendo discriminados pelo governo morre esperando na UPA morre esperando em casa para operar lá em São Sebastião do Paraíso uma parte cardíaca também o problema dos AVCs então isso tudo me toca e muitas vezes eu entendo também o problema da receita da despesa esse problema de 10% muitas vezes está certo pode não ser irresponsabilidade pode ser o impulso daqueles que sofrem quem defende é oprimido porque eu penso muito é na compaixão com quem está sofrendo não é com o dinheiro gente o lucro na saúde é vida não adianta vir com essa conversa de aplicar 12% 15% o estado é 15% o município é 15% lá é 12% sempre atrasado a união chega tarde a nossa Covid foi um desastre como todo mundo foi então eu queria aqui dizer porque que muitas vezes a gente tenta buscar aquilo que eu falo todo dia aqui justiça social no próprio orçamento até as vezes tem horas gessando um pouco o orçamento exatamente para ter prudência para não fazer tanta renúncia fiscal com as grandes empresas isso pesa depois faz falta para o pobre onde você paga para um carro quando está alugando ele só paga 1% o cara que tem um outro carro paga 4% isso está beneficiando a empresa isso não é comum não aliás isso é comum hoje nesse espírito neoliberal onde vale o dinheiro não vale o ser humano então vamos passar para o nosso ilúcio com todas as vamos dizer assim as posições nós respeitamos todos mas depois nós fazemos essa álgebra da votação da maioria da minoria pois não com a palavra deputado Zé Reis agradeço presidente espero que eu não seja um ovo de serpente aqui dentro obrigado presidente só mesmo pedir as desculpas da minha colocação da comemoração dos acordos especialmente vale não é comemorar mas é reconhecer algo que nós já vimos de uma tragédia anterior algo feito porque na sua fala deputado Castro fica parecendo que nós teríamos que contentar com um acordo outrora feito né e que até hoje não reparou nem as vítimas nem o estado e nem efetivamente nada em absoluto não entrei nesse mérito eu só quero aqui pedir não entrei nesse mérito ex-excusas nesse sentido de que um acordo no passado que foi feito com valor ínfimo está sendo revisto nesse momento isso graças a um procurador doutor Jarbas de coragem né graças a um judiciário que topou que aceitou e que não existisse um governador que batesse na mesa e falava não eu não aceito é vale quando ela veio lá na sua primeira proposta né de 5 bi aqui de reparação em Brumadinho então não estou comemorando eu estou apenas reconhecendo como diz o livro o livro sagrado daí a César o que é de César estou dando a César o que é de César que é esse merecimento que é esse reconhecimento né dos acordos um entregues e o outro em andamento da mesma forma e aqui repito quando prefeito né me lembro muito bem trazendo pessoas né lá da minha Bonito de Minas levando para Ribeirão Preto para tratamento ou seja eu município com menos de 10 mil habitantes emprestando dinheiro para o estado ainda tendo que bancar meus pacientes para levar para outro estado levar para Brasília sob pena de morrer a míngua e agora esse dinheiro que naquela ocasião quantas outras cirurgias quantas outras qualidades né eu tinha feito naquela ocasião está sendo reparado aos municípios mas um ato não é de comemoração mas um ato de reconhecimento de gestão de dar a CESA o que é de CESA a palavra encerrou é a palavra deputada Beatriz Serqueira na verdade presidente eu fiquei com uma dúvida o orçamento o parecer do projeto de lei da peça orçamentária que vossa excelência apresentou e foi votado foi excluída a ação somar do projeto somar não né não deputado não deputado então o governo do estado com recurso próprio do tesouro pode fazer todas as experiências inovadoras por um cinco dez quinze vinte cinquenta anos agora entra numa escola estadual explica para a professora que o governador está tirando dinheiro do Fundeb para mandar para organizar para pagar organização social lá da Bahia eu adoro a Bahia gente com todo carinho mas como é vamos conversar com a diretora de escola que o recurso do Fundeb está sendo retirado para pagar o S o que foi o que foi votado aqui e aprovado foi a vedação da utilização dos recursos do Fundeb para o projeto somar o governo do estado que melhorou está organizando a casa fazendo tudo que está fazendo tem recursos próprios nós vamos analisar o que vai ter de isenção de receita o que vai ter de benefícios fiscais no próximo ano porque senão a gente chega no plenário amanhã com a ideia de que o que foi aprovado aqui excluiu a ação do projeto somar seria o plano perfeito mas não foi isso que foi votado foi a vedação e nós podemos continuar aqui o diálogo eu mostro a legislação federal mostro todas as nossas pesquisas com o tribunal de contas eu acho que eu tenho pelo menos uma aqui que de fácil acesso eu conseguiria dizer ao senhor tudo o que tem se tudo que o tribunal de contas da Bahia inclusive já identificou da mesma associação que agora vem prestar serviços aqui em Minas Gerais com recursos públicos fundeb é uma fonte que tem controle social tem conselho próprio que faz a fiscalização é impensável transferir recursos do fundeb para a organização social foi isso que foi aprovado aqui agora que o governo vai investir recursos e eu ainda fiz eu ainda fiz o esclarecimento eu falei o que está previsto no edital o edital é dinheiro do tesouro a ação que está prevista no edital nós podemos fazer a leitura conjunto aqui a ação que está lá é do tesouro então quando o governo do estado lançou os editais esse ano ele não lançou os editais inclusive informando a sociedade que teve acesso aos editais que seria do recurso do fundeb eu tive o cuidado de verificar isso antes de fazer o debate ele está fazendo para 2022 colocando na ação do recurso do fundeb mas o plano original do governo não era recurso do fundeb então continue sem o recurso do fundeb deixa a gente batalhar para melhorar a escola pública que é para todos deixa a gente batalhar o salário da professora a ajuda de curso que o governo falou que pagou quem sabe agora a gente consegue um retroativo um indenizatório o que nós questionamos é a utilização do recurso do fundeb para pagamento de os nós estamos falando de mais de 50 milhões de reais nos três editais que estão publicados é isso que nós estamos pedindo não vamos tirar 50 milhões de reais do fundeb para pagamento de os vamos deixar os 50 milhões de reais 50 milhões não é do ano que vem 50 milhões é o previsto total nos editais vamos deixar os 50 milhões para a gente investir na escola pública para a gente investir em políticas que serão para todos e todas essa é a diferença a ação do projeto não foi excluída do orçamento que seria inclusive o mundo ideal mas não foi o que foi possível no mundo ideal então diante disso eu pedi o esclarecimento presidente exatamente para a gente no debate do plenário então a questão é se vai ser com dinheiro do fundeb ou se vai ser com dinheiro do tesouro é esse o debate que nós vamos fazer amanhã eu defendo que não seja com dinheiro do fundeb e acho que esse é o debate é isso presidente obrigada é só porque senão a gente não a gente faz o debate no plenário quando a gente debateu no plenário o veto foi dito que não mexe com o professor não é verdade gente pergunta a professora das três escolas elas já estão recebendo a notícia e-mail porque elas têm que pedir remanejamento porque quem lê o edital do somar sabe que a contratação de pessoal é responsabilidade de seleção e contratação de pessoal é responsabilidade da OES a OES não fica com o servidor efetivo a OES não faz designação então a gente não pode afirmar que nenhum professor será prejudicado nenhum professor sairá da escola porque sairá gente está previsto no edital ou então basta conversar com quaisquer um dos profissionais efetivos e designados que estão nessas três escolas porque quando a gente pisa no chão a gente a cabeça da gente funciona no chão que a gente pisa aí a gente vai conhecer a realidade eu posso buscar o edital a gente pode fazer uma leitura coletiva aqui hoje amanhã no plenário então é isso que nós estamos aqui que o presidente fez corretamente e a maioria foi por unanimidade a comissão aprovou é eu posso aguardar pegar as informações aí estou dialogando exatamente com o debate de vossa excelência maravilha nós podemos continuar amanhã vamos ver as nossas dúvidas eu acho que assim a população ela precisa ter um posicionamento de repente todo mundo acha que essa é bacana estou vencida no processo mas a população tem o direito de ter acesso a todas as informações e a gente entende o projeto somar quando a gente lê o edital do projeto cada um dos três editais embora sejam se não idênticos muito semelhantes então eu quero agradecer presidente por vossa excelência ter protegido os recursos do Fundeb de modo que os recursos do Fundeb fiquem para a educação pública e não para esse modelo de gestão das melhores experiências que virão lá de Feira de Santana para a gente então eu queria agradecê-lo eu estou procurando a lei porque eu quero compartilhar com vocês a transferência de recursos do Fundeb do Estado para organizações sociais violaria o artigo 21 da lei federal 14.113 de 2020 já que determina que os recursos dos fundos provenientes da União dos Estados e do Distrito Federal serão repassados automaticamente para contas únicas específicas dos governos estaduais do Distrito Federal e municipais vinculadas ao respectivo fundo instituídas para este fim e serão nelas executados sendo vedada a transferência para outras contas o artigo 7 da referida lei do Fundeb estabelece as hipóteses de aplicação dos recursos mediante termos de parceria com entidades sem fins lucrativos a OS não figura entre elas então o que nós estamos fazendo é protegendo o dinheiro público para continuar indo para a escola pública as dívidas do Estado com a categoria e com a escola pública não estão vencidas são muitas e são diferentes da propaganda e das redes sociais do governo então eu eu só faço essa essa observação no debate em relação ao projeto somar o governo quer fazê-lo para conseguir estar aí colocado o veto foi mantido do governador faça com recurso próprio não retira o dinheiro do Fundeb porque inclusive há vedação de transferência dessa forma para a organização social não é uma previsão legal repasse de recursos do Fundeb para a organização social obrigada presidente me permite 20 segundos presidente quero falar 20 segundos só é só mesmo só para deixar registrado é só mesmo para deixar registrado que a minha concepção da minha curta andanças da vida política como vereador prefeito e hoje deputado Fundeb fundo de manutenção desenvolvimento e educação básica e valorização dos profissionais da educação e aí mais uma vez a minha tristeza porque se com 12% historicamente o Estado nunca conseguiu fazer o que de fato é da sua obrigação integral nos 853 municípios imagine eu criar um programa com recursos que não seja da educação ou seja é nós castrarmos um programa antes do seu nascedor é nós simplesmente propiciar um aborto de uma linha não que eu estou falando que ele vai ser 100% mas é da possibilidade de ser mas aqui eu limito somente essa colocação presidente amanhã em plenário do elevado da hora discutiremos mais detalhado obrigado tem mais algum deputado queira fazer uso da palavra não havendo nós declaramos que cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavratura da ata encerra os trabalhos e desconvoco a reunião marcada para as 20 horas e 30 minutos muito obrigado pela presença paz e amor e aí e aí Obrigado.